. 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 O que é isso? 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 Nós não temos a gente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei o que eu vou fazer, eu vou fazer o que eu vou fazer, mas eu vou fazer o QSS Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer o QSS Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer o QSS Euiiiioiiiisieiisieiisieiisieiisiiiisieiisiiiisieiisiiiisiiiisiiiisiiiisiiiis ela é o que você gosta de um . 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 agora eu vou pegar um pouco de carregame Ai, peixe-te algo. Seleza Uma 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 Aaaaaa Eu acho que um flash-e-me não sei o que é Agora ele vai dar um pouco de farm como é que é que é debil eu vou usar o E eu só vou pucar agora a farm eu já tenho 2 mais de mim 3 mais de mim 4 mais de mim 4 mais de mim 2 mais de mim sim, eu acho que eu vou pucar agora 4 mais de mim 4 mais de mim 5 mais de mim 4 mais de mim O que é isso? Eu acho que ele sabe bem o que ele está jogando So we can do something for one another now ......... This is a very bad pressure Vamos lá, gente, e... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. e ai morr? E aí eu ia poder dar a primeira vez para a primeira vez ir ao contrário de repente eu volto pra cego eu e à horas de ti eu vou dar para o cara né Cl Heat mira no stream, tá bró mora assim Você precisa reclamar esse canal Me sabe como um sinal Te vai embora Não sei no leu Mas porque você precisa reclamar vocês Que são vida Uma porleira o link Não fazê Vamos lá. 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 Vamos lá.